Alô, gurizada, você que tá com o TikTok Alô, gurizada, você que tá cuidando Meu Facebook já está compartilhado Fica com o chume da minha fama e meus toques Não quer que eu poste meus vídeos no TikTok, não quer não É tic-tic, 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 tic-toc É tic-tic, 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 tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher vem a passar só dando xilipo É tic-tic, 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 tic-tic É tic-tic, tic-tic, tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher vem a passar só dando xilipo Ô meu amigo César Santos, essa mulher vem Tá começando a ficar com xilipo, meu amigo Boa, meu amigo André, mas também nós só grudando no TikTok Vamos cantar com a terceira dimensão Vamos que vamos Pela notinha me fiz uma conta sem saber Pois eu achei que era moda do momento Desde a primeira vez que eu fui escrevendo Uma percanta me falou em casamento Eu respondi, guria, tu tá enganado Se eu sou casado não te liga no meu toque Ela me disse que tu compartilha comigo Todos os teus vídeos feitos lá no TikTok É tic-tic, 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 tic-tic É tic-tic, tic-tic, tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher vem a passar só dando xilipo É tic-tic, tic-tic, tic-tic É tic-tic, tic-tic, tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher vem a passar só dando xilipo Valeu amigos do terceira dimensão Vamos lá, grudado no TikTok No Instagram minha conta foi bloqueada Lá no Youtube meus vídeos eu não posso ler As minhas fotos mais bonita ela apaga Eu tenho fama mas ela não quer saber Ela me disse tu preste bem atenção Ficar comigo só se liga no meu toque Tu te comporta assim não também vou fazer Uns videozinhos pra postar no TikTok E acabou o TikTok, tic-tic Desinstalei o tic-tic, tic-tic Eu vivo quieto mateando com a mulher velha Fico com ela até ligada no meu toque E acabou o TikTok, tic-tic Desinstalei o tic-tic, tic-tic Eu vivo quieto mateando com a mulher velha Fico com ela até ligada no meu toque Se liga com o terceira dimensão Grudado no TikTok Não quer não É tic-tic, 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 tic-toc É tic-tic, tic-tic, tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando gilipo É tic-tic, tic-tic, tic-tic É tic-tic, tic-tic, tic-tic Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando gilipo Ô meu amigo César Santos, essa mulher velha Tá começando a ficar com gilipo Boa noite meu amigo André Mas também nós só grudando no TikTok Vamos cantar com a terceira dimensão Vamos que vamos Pela notinha me fiz uma conta sem saber Pois eu achei que era moda do momento Desde a primeira vez que eu fui escrever Tchau Tchau